Pessoal, uma coisa que tu poderia fazer aqui, que eu acho que ficaria legal, seria o seguinte, o cara clicar numa imagem e ele aumentar, até porque aqui ele está completamente disparelho, então, às vezes tem uma imagem pequena, o cara quer clicar e aí não só vira a imagem, como vira alguma informação extra, também, enfim, tudo tu pode estar fazendo, mas antes disso, a gente vai ter que conhecer um outro recurso, que é o recurso de modal, certo? Que é um recurso extremamente importante, que eu quero estar mostrando para vocês, ok? Então, como é que funciona aqui a questão do modal? O modal é, aqui no JavaScript, nós temos aqui os modais, onde estão? Está aqui, se fosse uma cobra, tinha picado, né? Então, pessoal, olha só, aqui nós temos modais, então, aqui é uma caixinha que vai se abrir, que é muito interessante esse uso aqui do modal, ok? Então, olha só, vamos abrir aqui, tem um exemplo aqui, olha só, olha só que exemplo bacana, olha só, se você fosse programar isso aqui lá no JavaScript, olha só, que interessante que é esse cara aqui. Bom, é claro que aqui nós temos alguns exemplos já prontos que fazem isso, ok? Imagina que você clica em um botão e ele executa, abre uma tela para o cara digitar um login e a senha, por exemplo, poderia estar implementando, certo? Então, são vários, aqui, olha, esse aqui é um outro exemplo aqui de modal, é muito legal isso aqui, tá, pessoal? Vale a pena realmente vocês conhecerem esses exemplos aqui. Então, veja que nós temos aqui um small modal, certo? Temos aqui um largo maior aqui, é muito interessante. Então, olha só, vamos pegar qualquer um deles aqui, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar esses dois exemplos aqui, tá? Vamos usar esse cara aqui, que inclusive você pode usar depois com as imagens, tá, pessoal? A gente vai estar implementando, inclusive, com as imagens. Então, deixa eu pegar e salvar como esse cara aqui, exemplo 16 modal, ok? É claro que a gente vai retirar tudo, esses caras aqui, tá? E vamos colar esse código aqui dentro dele, ok? Bom, se nós executarmos ele aqui, exemplo 16 modal, ok? Olha, veja que nós temos aqui, então, os dois botões aqui, olha aqui, ó, largo e small, aqui, ó, ou seja, um maior aqui e um menor aqui dentro, certo? Beleza. E, claro, pessoal, se tu quiser, o bom, uma coisa legal que eu fazia quando eu tava mexendo nisso aqui, era eu pegava um por um deles, eu pegava um por um e testava, certo? Então, tu tem que fazer isso também pra você realmente aprender mais aí. Olha, esse exemplo aqui, base de um exemplo aqui, completo, maior aqui, com mais informações. Se você pegar e colar esse cara aqui dentro, certo? Ctrl S aqui, você vai ter um exemplo aqui bem bacana aqui do uso modal, olha só. Tá vendo aqui? Em que aqui você vai aqui e coloca um título, certo? E aqui você pode colocar, aqui tu pode salvar, tu pode fechar, olha só, que interessante. Esse cara aqui não tem programado nada, esse cara aqui já está fechando. Então, tu tem um exemplo aqui bem legal, certo? E tu poderia usar esse cara aqui com as imagens, por exemplo, tá? Então, às vezes tu quer fazer, saiba mais, obtenha mais informações. O cara quer saber informações de conta de depósito, de contato. Então, tudo poderia estar abrindo um modal, certo? Pra estar visualizando algumas informações. Então, acredito que seja uma característica bem interessante aqui que vale a pena vocês conhecerem, tá ok? Um recurso. E é muito importante, pessoal, você conhecer o que ele está fazendo aqui, como é que isso aqui funciona, para que você possa pegar esse código e trabalhar e aperfeiçoar e usar aí nas suas aplicações. E claro, pessoal, veja que nós não estamos vindo aqui digitando isso aqui pra gente não perder tempo, porque o exemplo está pronto aqui, né? É só a gente pegar, copiar e usar. Só que, claro, que tu tem que entender o que ele está fazendo. Por exemplo, veja que aqui, o que ele faz aqui? Então, ele abre aqui, certo? Tu clicou no Close, ele fecha. Clicou nesse Xzinho, ele fecha, certo? Mas como é que ele fez isso? Como é que foi criado isso aqui? Aí entra aqui o código. Vamos lá. Então, veja o que nós temos aqui. Nós temos aqui... Nós temos, então, esse botão aqui, certo? Que é o BTN Primary, que no caso é o vermelhinho, é o fundo azul, que é o que a gente já ensinou. Então, aqui ele tem um data togo modal, certo? E um data target, maio modal. Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai chamar uma dívida, uma dívida que tiver o nome igual a esse data target aqui. Estão vendo aqui? Maio modal. Então, deixa eu ver aqui. Veja que aqui foi criada uma dívida com o conteúdo. Está vendo esse id maio modal aqui? Então, está aqui modalnery. Modal donnery, certo? Enfim, Ctrl S. Se você atualizar esse cara aqui agora, tu vai ver que ele não chama mais nada aqui. Eu estou clicando aqui, que nem um desesperado aqui. E ele não chama ele. Por quê? Porque esse botão aqui, ele vai chamar um modal que seja igual a maio modal. Como não existe maio modal, ele não vai chamar. Agora, se eu mudar aqui para modalnery, certo? Aqui, para modalnery. Opa! Existe uma dívida com esse nome, certo? E agora ele chamou o modalnery. Estão vendo aqui, né? Certo, pessoal? Então, é muito interessante esse cara aqui. Aí nós temos esse id aqui. Nós temos que o target index-1. É uma caixa de diálogo. Está ok? E aqui, pessoal, está muito simples. Está muito... A classe aqui, modal content, modal reader. Aí ele vai saber, então, como que é para ele mostrar na tela. Tudo de forma automática aqui, usando o bootstrap. Está ok? Nós temos que mudar o title, que é esse cara aqui. Então, sei lá, por exemplo, eu ia ter lá dados de contato, né? Então, aí, aqui dentro, a gente poderia colocar aqui todos os dados de contato. Então, por exemplo, e-mail, né? E-mail, videoaula, neri, arroba de e-mail, ponto com. O fone. Aí eu vou botar aqui o telefone de contato, 5439-5400. Aí você pode botar página. Você pode fazer, pessoal, tudo o que você quiser aqui dentro. Está ok? Na vez que ele aqui ficou tudo na mesma linha. Eu não coloquei em páginas aqui, né? É um parágrafo. Poderia dar um parágrafo aqui para ele dar um barapê aqui. Certo? Porque, na verdade, pessoal, tu pode botar tudo o que você quiser aqui. Aqui a mesma coisa. Barapê aqui. Opa! Vamos abrir aqui para fazer certinho aqui. E aqui finalizar. Barapê. Ok? Vamos salvar aqui. Vamos fechar aqui. Na verdade, pessoal, tu tem o poder aqui de fazer tudo o que tu quiser com o teu HTML. Está ok? Agora, estou vendo que tem um X aqui e tem esse close. Como que foi que ele colocou esse cara aqui? Esse X aqui, está vendo aqui? Na verdade, o que é? Esse X aqui, ele é um botão, pessoal. Esse X aqui, ele é um botão. Olha aqui. Onde está aqui? Esse X aqui, exatamente, é um botão. E o que ele está fazendo esse botão aqui? É um botão close. O que ele faz, exatamente? Ele fecha a minha janelinha. Está vendo que data dismiss, ou seja, ele finaliza o meu modal. Se a gente tirar esse cara daqui, Ctrl S aqui e atualizarmos, certo? Tu vai clicar no X aqui, pode ver que eu estou clicando aqui que nem um louco e ele não fecha. Esse outro continua fechando. Mas aquele de cima não fecha. Por quê? Porque nós tiramos aqui, esse cara aqui, data dismiss. Agora, se a gente atualizar e chamar novamente, vocês vão ver que agora ele vai fechar. O mesmo vale para o botão. Está vendo aqui? Ele botou aqui um class modal folder aqui. Porque aí ele vai saber que eu tenho um cabeçalho e eu tenho um rodapé. E aqui no meio eu tenho um conteúdo. Eu acho bem legal esse exemplo aqui, que tu pode botar informações, tu pode fechar. Ah, bem legal mesmo. É um dos que eu mais gosto aqui. E veja que aqui, esse botão close aqui, poderia ser fechar, por exemplo, né? Ou dali a pouco eu não vou ter uma coisa lá para salvar. Eu só tenho uma parte do fechar, né? Aí ele já vai funcionar aqui automaticamente também, beleza? De repente, tu não quer ter uma informação somente fechada. E por que ele está fechando? Porque ele tem esse data dismiss aqui, modal, que indica que quando clicar nele, ele vai fechar. Se eu tirar esse cara aqui, certo? Ele já não fecha mais, ó. Estou clicando aqui, não fecha. Se eu clicar aqui em cima, ele fecha. Então, agora vamos botar ele de volta aqui. E com isso, pessoal, aí você começa a entender como é que funciona um modal, certo? Aí tu começa a ter cair a ficha e tu começa a ter abriu os olhos para tu poder fazer exatamente tudo o que tu quiser aqui. Ah, que interessante. Em tal situação, eu posso usar um modal para fazer isso, isso e aquele outro, tá certo? Então, vale a pena vocês conhecerem aqui. E com isso, agora, aquela parte da imagem, tu poderia fazer com que ao clicar em algum lugar, ele abra uma imagem dentro de um modal. Por exemplo, para ter mais informações sobre aquela imagem, enfim, eu dou sobre um produto. Ok, pessoal? Valeu, um abraço, até mais e tchau.